A assistência social tem demandado, por meio de profissionais de psicologia, uma agenda para as diversas entidades que atuam no campo de si, questões, assuntos, temas, inquietantes, desafios, para a gente formular proposições, achar alguns caminhos para poder conseguir construir e efetivar esse campo de atuação. A Comissão Nacional tem uma intenção de articular todo o sistema conselhos, para que a gente consiga nacionalmente produzir soluções, formulações para todo o Brasil. Então, eu vou convidar os participantes da mesa e aí a gente faça uma apresentação do tema já com a mesa composta para a gente começar nossas apresentações. Convido a Isabel Maria Faria Fernandes de Oliveira, a Carla Magda Miguel de Pena e a Maria Helena Tavares, representando a Ieda López Castro, Secretária Nacional da Assistência Social. O senhor está pedindo o termo de violência das audiências a lei? E a Maria David de Oliveira. Do meu dia, ele está memóculo74, primeiro valoracionista, Esse tema é um tema que fica pra gente dentro, né? a gente teria como explorado de diversos pontos de vista a gente fez uma escolha na composição dessa mesa de trazer uma reflexão mais acadêmica que a Isabela que vai representar essa reflexão um olhar da política pública e aí a representação da Secretaria Nacional de Assistência Social para falar da política de assistência e a Carmen que vai apresentar para a gente um conteúdo a partir do olhar do trabalho, do trabalhador da gestão do trabalho então vamos iniciar a Isabel que vai fazer a nossa primeira apresentação possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte mestrada em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo e doutorada em Psicologia Clínica também pela Universidade de São Paulo atualmente é professora associada ao nome da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenadora do programa de pós-graduação em Psicologia foi membro da diretoria da UPEP na gestão de 2010 e 2012 tem experiência na área da Psicologia com ênfase em Psicologia Social atuando principalmente nos seguintes temas teoria social marxiana políticas sociais, políticas de saúde e assistência social formação e atuação de psicólogos Isabel, você está com a palavra boa tarde a todas e a todos eu gostaria inicialmente de agradecer a convite do Conselho federal de psicologia e dizer que é um prazer poder compartilhar algumas discussões e experiências nossas aqui de uma trajetória acadêmica em inserção profissional poder estar na mesa com a Carmen, que eu estava comentando com a Elora que quando eu comecei a estudar a assistência social o trabalho do doutorado dela foi um dos primeiros aos quais eu tive acesso e foi essencial nos rumos que esses estudos foram tomando e também sempre é um prazer poder compartilhar e conhecer outras pessoas como eu tenho a oportunidade aqui de estar com a Carmen e com a Maria Helena e eu agradeço a sua oportunidade quando eu fui convidada para falar sobre a discussão da psicologia e da assistência na verdade é mais um compartilhar muitas vezes de problemas e questões muito mais que soluções, muito mais dilemas do que respostas e nós vamos conversando e tentando construir essas coisas conjuntamente eu vou falar como a Carla falou do olhar da academia de onde eu posso contribuir de onde vem a minha militância e certamente muitos dos colegas vão contribuir no avanço de uma discussão mais global acerca do tema psicologia e política da assistência social e daí eu já peço desculpas porque eu estou com uma gripe horrível então me perdoem por algumas tosse ao longo da fala pensando num tema para conversar com vocês sobre a psicologia e assistência social eu pensei nas encomendas que suas o sistema de assistência social faz a psicologia então a ideia é problematizar alguns espaços e práticas mas tendo como base uma discussão macroestrutural do que é que eu estou falando e aí eu coloco algumas informações para a gente conversar para começar essa conversa uma agência uma organização do terceiro setor britânica publicou uma informação ano passado que é da ideia do campo em que o Brasil se insere no campo da política social e particularmente a psicologia a primeira informação é a seguinte metade da população mundial a renda da metade da população mundial equivale a renda das 85 pessoas mais ricas do mundo ou seja as 85 pessoas mais ricas do mundo detêm metade da renda mundial esse é um fato para a gente entender um pouco quando se fala de desigualdade 24 dos 26 países que medem a desigualdade constataram que a desigualdade aumentou nos últimos 30 anos ou seja 7 em cada 10 pessoas vivem em situações ou em países mais desiguais no entanto países da América Latina emergem como protagonistas na criação na recuperação de políticas estatais que tem o objetivo de redução da desigualdade o Brasil é um desses países notadamente a discussão do iniciado o programa 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 que vem aí como suporte ao desenvolvimento dessas políticas de redução da desigualdade embora a nossa banda saiba nos que muito ainda há de se acessar para realmente discutir redução de desigualdade seja no Brasil seja no mundo guardem essas informações uma outra informação foi publicada agora no final de abril pelo The New York Times foi uma reportagem chamada All the President Psychologists eu não sei se vocês tiveram acesso a isso mas foi uma reportagem mencionando que a APA América Psicológica Associated em uma certa forma deu suporte teórico e técnico para justificar a prática de tortura realizada na prisão de Guantanamo por ocasião dos presos após a tentativa o ataque terrorista do 12 de 70 embora a APA tenha divulgado uma informação de que todos os responsáveis estão sendo apurados e demitidos essa mancha fica para a gente lidar da psicologia tá foi um efeito isso aqui né para chocar mais e aí eu trago alguns dados nacionais o perfil da desigualdade do Brasil o Brasil embora tenha como eu falei para vocês teve um protagonismo importante na elaboração de políticas públicas para redução de desigualdade políticas estatais na verdade o Brasil é um dos países mais desigualdados do mundo tá se vocês analisarem não sei se aparece aí na quadra acho que não na coluna na coluna da minha esquerda existiriam trazer alguns dados coloca alguns dados do perfil dos brasileiros nós somos 190 milhões de pessoas uma população que em paulatinamento envelhece nós temos agora o crescimento da população de idosos né com expectativa de vida crescente tá mas com a redução progressiva no índice de analfabetismo tá o IDH do Brasil foi avaliado como alto nos últimos anos tá a gente sai de um país avaliado como médio de desenvolvimento humano e chegamos a um país de alto desenvolvimento humano tá então esses são os dados positivos tá por outro lado acho que tem um coeficiente de gini que é um coeficiente de média desigualdade dentre vários outros tá que apontam um coeficiente de 1.0,6 quanto mais próximo de 1 mais desigual é o país então o Brasil ele não está muito bem no cenário internacional com relação à desigualdade tá com relação à renda a gente tem quase 7% da população que ganha até 70 reais por mês tá e quase 9% da população que ganha até 140 reais por mês tá a gente tem uma pobreza que é concentrada na população jovem tá 26% dos pobres no Brasil são crianças 50% dos mais pobres tem até 19 anos ou seja esse dado é um dado muito preocupante se a gente pensar que são essas pessoas que vão construir que deveriam construir ou acessar processos de desenvolvimento que provoquem algum mudança social quais são as condições que essas pessoas realmente têm tido pra esse desenvolvimento retratando um pouco o cenário internacional embora em menor escala a gente tem uma concentração de renda em que 10% da população mais rica brasileira detém quase 49% da renda total no Brasil ou seja 10% da população acessa 50% da renda tá e 20% dos mais pobres concentram apenas 2,41% do produto interno bruto do país ou seja o Brasil ainda é um país bastante desigual que tem uma concentração de renda brutal e isso gera sem dúvida níveis de pobreza que são extremamente preocupantes preocupantes a ponto de ameaçar o próprio desenvolvimento econômico tá 50% dos mais pobres depende de 17,8% do PIB ou seja a concentração e as desigualdades são dadas tá como é que como é que se lida com a com a com a com a pobreza no Brasil tá eu trago aqui uma ideia que é a ideia com a qual eu trabalho é todos nós sabemos a gente sempre discute que o SUAS é uma política pública o SUAS tá dentro do campo da política social assim como o SUS e etc mas o que é que é uma política social o que é que é uma política pública tá a gente tem é uma um conjunto de problemas sociais que são decorrentes da instauração do modo de produção capitalista tá que é decorrente uma série de problemas que são decorrentes da 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 emergência da classe trabalhadora e consequentemente de toda aquela classe que vive à margem da classe trabalhadora mas que não consegue se empregar vamos dizer assim e para essa classe para esse grupo de pessoas o Estado adota a chamada política social tá um conjunto de medidas sociais políticas econômicas que visam reduzir a pauperização desse grupo seja trabalhador seja em via justiça ali no mercado de trabalho tá ou seja a questão social que é um conjunto amplo de problemas é tratada de forma fragmentada e setorizada como uma forma de operacionalizar de otimizar enfim por meio da política social por meio de políticas que são focalizadas que são dirigidas a determinados problemas por exemplo tá problema maior da assistência que na verdade tem um grande problema que é a questão social como forma tá e aí eu trago a proposta da mesa no caso que é o sistema único de assistência social que diferente da trajetória do SUS ambos eles foram tiveram suas ideias base aprovadas na Constituição Federal de 1988 mas historicamente tem evoluções e implantação bastante distintas o sistema único de assistência social ele tem uma uma história que tem que é marcada por uma lógica caritativa né a assistência social guarda esse ranço aí na sua evolução né que era uma assistência social uma política eminentemente eleitoreira assistencialista clientelista não se discutia direito dentro do campo da assistência social né e vinculava-se diretamente a uma noção a uma ideia a errónea de não trabalho tá é um projeto o SUS no caso como eu falei embora tenha sido suas bases tenham sido aprovadas na construção de 88 é um projeto que ele só vem se desenvolver muitos anos depois já em tempos neoliberais em tempos em que se discutia uma redução da intervenção do Estado sobre as políticas sociais né então a lógica de implementação dos TUROS vai na contramão de toda uma agenda econômica e política que pregava que o Estado não deveria se responsabilizar por gastos por gastos sociais tá é uma política que tem como foco pobre a pobreza que eu falei aqui no projeto do SUS que é um projeto pensado para todos os brasileiros então o projeto do SUS ele tem um foco muito específico que é um foco que não toca todo mundo tá um foco que inclusive em alguns momentos já é muito empatia por parte das pessoas e que foi uma política gestada pensada basicamente por gastos sociais não foi uma política pensada por vários grupos por vários movimentos sociais com protagonismo de várias categorias que são mais distintas o sistema não precisa então essas informações são importantes para a gente entender um pouco as dificuldades que o sistema não tem a ciência social enfrenta hoje nem consequentemente os profissionais que nem atuam e aí é entrado um pouco para o campo da psicologia eu não vou retomar esse loto da psicologia no campo da política etc mas eu apresento para vocês aqui o cenário da profissão do século XXI hoje nós não podemos falar nenhuma psicologia nós temos várias psicologias com vários sujeitos psicológicos vários objetos de trabalho de reflexão são vários campos o psicólogo ele consegue inserção profissional em espaços extremamente diversos variados entretanto essa inserção profissional variada não significa não implica uma inserção qualificada certamente vocês já conhecem uma série de estudos que foram feitos de críticas à profissão de questionamento com relação a adequação dos modelos profissionais a novos espaços novas práticas mas o fato é que especialmente no campo da política social existem demandas que não foram respondidas pela psicologia e pelos profissionais essas demandas são muito associadas a uma concepção de fenômeno psicológico que ainda permanece presa a concepção histórica do sujeito ou seja uma reprodução de uma lógica dentro do campo das políticas sociais que não atende as demandas desse campo e aí essas coisas todos esses problemas aparecem como dilemas para formar sempre exercício profissional cujo dilema que a gente melhor conhece que a gente mais ouve falar é o dilema do compromisso social da profissão ou dos psicólogos a primeira questão do compromisso social da psicologia ou dos psicólogos essa é a primeira questão para a gente debater e aí eu aponto alguns dilemas que eu chamo de éticos políticos da psicologia que eles estão presentes desde a formação mas eles permitem o tempo inteiro a atuação dos psicólogos então a psicologia o tempo inteiro não oscila ela discute se ela precisa ser uma psicologia técnica ou crítica científica ou profissional generalista especialista clínica polarista etc ela incrixta um socialmente comprometido então de fato aponta que é socialmente comprometido porque de fato é o que a gente trabalha o que a gente trata é a discussão que está colocada hoje para os profissionais que estão em campo todos esses dilemas anteriores eles não estão resolvidos agora estamos em tempo de reforma curricular por exemplo e todas essas questões voltam à tona que tipo de informações os psicólogos precisam ter para dar conta de todas as demandas de mercado e aí como é que a psicologia se insere no sistema de assistência social a psicologia é uma profissão que se estrutura historicamente no Brasil em espaços profissionais bem distantes da questão social a psicologia não emerge não se consolida no Brasil trabalhando com pobreza existe ali uma expectativa do trabalho do psicólogo no campo da assistência social tanto é que os espaços de trabalho estão modernos e eles foram modernos de uma forma muito galórias muito significativa em todo o Brasil e aí esse trabalho no campo da política social faz emergir um novo sujeito psicológico que é a pobreza e a pobreza e a pobreza então eu passo um sujeito psicológico e falo assim às vezes você vai tirar foto da pessoa a pessoa não se importa na hora da foto nós temos aí questões que são materiais muito concretas para isso profissional lidar vou precisar correr porque enfim e aí o território da ação atual o que ele apresenta ele apresenta algumas características um pouco diferentes daquelas que a gente estava acostumado a ver a gente vê população rural população assentada quilombolas e populações nacionais uma população que os aspectos atuantes e sociais eles aparecem como figura e não como figura que a situação que o povo existe é uma captura e a gente logo vem como profissional do representante como profissional importante e protagonista dentro do campo dessa gente social e eu quero escutar com a pobreza quem me manda na analogia a pobreza ela aparece nos nossos personagens ou com um limite para a parte ou com uma condição para o trabalho a pobreza não é vista para o foco do trabalho é uma condição que os departamentos atrapalham então eu gostaria de trabalhar com as coisas da pessoa mas ela vem com fome então isso atrapalha o meu trabalho então não aparece aí um movimento da psicologia para trabalhar com as questões materiais de vida dessas pessoas e aí a gente se questiona não é possível para a psicologia trabalhar no combate com a pobreza é uma questão eu sou a defesa mas eu acho que a gente ainda está caminhando na explicação desse movimento e logo já tendo o trabalho aparece desde uma emancipação das famílias seja em uma emancipação política como também ainda em modos mais tradicionais uma atuação de estrutura familiar a psicologia reproduz certos modelos universais de feminino de família de gênero etc e isso faz com que o trabalho do psicólogo permaneça descontextualizado no campo o outro elemento importante a considerar é que o objetivo real da política social embora seja o discurso do combate à pobreza na verdade a gente percebe que a política social já está dentro do capitalismo não vive em instâncias de sua separação então de fato a política ela parece uma política compensatória e não redutora de a família de desigualdade e aí o que aparece como mediações no trabalho sem dúvida os empates políticos quem tem a oportunidade de conhecer o trabalho no campo percebe que a relação dos profissionais de assistência com a gestão com os governos municipais etc os empates políticos são frequentes e são importantes e isso injera essa situação mas a gente vê essa mudança dos processos formativos sejam os processos formativos formais ou informais e também uma compreensão dos limites do trabalho entendendo o limite da atuação mas sempre procurando espaços que possam provocar algumas questuras para que a gente possa avançar na discussão da garantia de direitos o que está colocado o que está colocado hoje para a gestão social e aí eu conto algumas coisas que parecem ser sinais de um fazê político que estão na direção desse fazenda o primeiro elemento é considerar a psicologia como uma prática social uma prática que é feita por pessoas uma prática que as pessoas se implicam é uma prática feita de carne ouça que eu costumo dizer então essa psicologia ela precisa tentar mais para contextos para processos e não para locais a gente precisa sair um pouco da armadilha e a social determinada para o local é preciso que a gente veja melhor como a psicologia pode se movimentar nos diversos locais sem necessariamente precisar atribuir uma identidade para quem fazer sem dúvida o conhecimento é um conhecimento que está para ser produzido a gente precisa sair um pouco da armadilha e da estrada e sim as perguntas e a gente consegue avançar sobre isso quando a gente tem essa capacidade de refletir mais precisamente sobre as teorias e as técnicas do trabalho as práticas os contextos isso é realmente que eu acho que é fundamental construir relação de proximidade para equipes e equipamentos valorizar saberes comunitários ou seja partir de uma ação muito mais dialógica do que uma ação hierarquizada é uma construção de um trabalho que deve partir da comunidade junto com a área e para a área e não sobre ela por fim de qual compromisso é que se fala a psicologia e os psicólogos precisam atuar mais politicamente precisam mais precisam trabalhar na contra de um mundo a gente precisa assumir o real na sua radicalidade porque a radicalidade é a raiz dos fenômenos entender um contexto de determinação que moram determinados contextos de trabalho a psicologia precisa assumir uma perspectiva um projeto um projeto societário que não é para qualquer psicologia então é possível um único compromisso é a psicologia não sei mas pela quantidade de psicologia que a gente tem eu risco dizer que não mas certamente é uma psicologia que se aventura pelo campo da política social ela precisa defender uma perspectiva de classe sim então a serviço de quem nós estamos nesses espaços eu defendo que sejam os grupos papelizados e espalhados é aquele grupo que procura que tem na assistência social por exemplo a única possibilidade de acesso ao direito social e que tipo de trabalho que se pode fazer além do trabalho cotidiano que existe sobre fazer na psicologia é trabalhar em um contexto de concentração de combate à pobreza política por exemplo desses grupos espalhados e papelizados volto a dizer não é porque é psicologia ela não pode ser a psicologia ela precisa se inserir na comunidade ela precisa se trabalhar de uma forma extremamente articulada em que o tempo inteiro ela transmita um determinado saber mas ela também recebe um determinado saber de aquele grupo que ela está inserida tá é isso obrigado aproveitar aqui obrigada eu faço a palavra agora para Maria Helena Tavares ela está representando a secretária nacional de assistência social aí com eles e ele desculpa nobre de Castro ela aceitou o convite chegou até a vir mas teve que assumir uma agenda urgente no ministério e a Maria Helena vem representar Maria Helena é assistente social mestre e doutora em serviço social pela PUC Rio coordenadora geral de serviços de serviços socioassistenciais a família no departamento de proteção social básica inicialmente eu quero pedir desculpas e trazer o abraço da secretária que estava aqui como você falou desde ontem mas a ministra solicitou que ela retornasse para Brasília porque tinha uma audiência hoje com a presidenta Dilma então são essas contingências do nosso fazer cotidiano que às vezes impede de realizar aquilo que estava planejado eu gostaria de antes de iniciar falar que é com muito prazer que eu estou aqui no evento da psicologia eu estive à frente compondo a diretoria do Conselho Federal de Serviço Social de 2004 a 2006 naquela oportunidade trabalhamos muito com o Conselho Federal de Psicologia pensando suas então essa é uma trajetória que as duas profissões seja por suas representações seja pelos trabalhadores da ponta ou os trabalhadores da gestão que esse diálogo vem sendo amadurecido e eu considero isso fundamental para a política de assistência social bom, um pouco para a gente pensar o trabalho da psicologia e os desafios que os SUAS colocam para esse campo profissional a gente tem que um pouco pensar a realidade que vivemos no momento a Isabel trouxe uma série de dados super importantes que vão poder dar uma fotografia do país nesse momento em que a desigualdade permanece em que a pobreza permanece embora a gente tenha por alguns programas de transferência de venda superado a questão da fome para contingentes populacionais significativos ainda precisamos ter uma dívida muito grande com os povos tradicionais mas a política nacional do sistema único de assistência social neste ano estamos comemorando 10 anos é um processo de construção já fizemos algumas conquistas mas certamente temos muito que caminhar para pensar a política de assistência a gente tem que pensar isso o que é a realidade nos desafios a política descentralizada trabalha com a concepção de território é dos territórios que os centros de referência da assistência social os CRAs estão localizados e que esses territórios em que na maioria das vezes estão localizados em áreas de grande vulnerabilidade social nos indico nós encontramos ainda extremamente forte a falta de saneamento básico luz elétrica dificuldade da mobilidade urbana a questão habitacional ainda é séria a ausência a precária interlocução quando existe de diversas políticas nesse território embora em alguns territórios a gente encontre a presença massiva da educação da saúde mas a ausência da habitação a questão do saneamento é precária e muitas vezes nesse território não há o diálogo dessas políticas intersetoriais a intersetorialidade ainda é um processo em continuação que rebatimento isso tem nas famílias que são as famílias prioritárias do acesso aos serviços e sócios assistenciais da política de assistência social na realidade a gente identifica uma grande fragilidade dos vínculos sejam familiares interpessoais na família e comunitários a precariedade de renda a presença ainda massiva embora a gente já tenha avançado muito de alguns tipos de trabalho infantil não todos alguns a gente já conseguiu reduzir mas a criançada e os adolescentes estão no trabalho um grande contingente de população em situação de rua agravado pelo uso de drogas com ênfase no crack a partir eu sei que a psicologia tem um sério estudo sobre isso mas no meu doutorado eu estudei violência urbana diga-se o tráfico de drogas e política de assistência social e religião pensando territórios como esse lugar onde essas relações estão muito presentes e a questão do usuário do crack que até então o usuário de droga ou ia comprar nos locais de concentração da pobreza urbana nas favelas no estudo no Rio de Janeiro e passaram os usuários dali os alunos se retiravam do local com o crescimento do crack eles passaram a habitar o espaço urbano então isso traz nova configuração para a assistência olhar para essa população então com esse contexto pensando o território e pensando o rebatimento que essas situações ainda de desproteção de ausência do Estado em algumas ofertas rebate nessas famílias a gente tem que pensar como o sentido dos SUAS vem de esse contexto então os SUAS tem um sentido gerencial um sentido técnico um sentido cultural no gerencial precisamos cada vez mais aprimorar a corresponsabilidade dos entes federais o SUAS se organiza numa proposta de compartilhamento de responsabilidades e de financiamento entre o governo federal do governo estadual e o governo municipal esse processo requer ainda uma série de aprimoramentos uma dimensão técnica que o SUAS nos traz é a proposta de novas metodologias nova instrumentalidade e alterando processos tradicionais de trabalho e provocando isso que Isabel falou que a gente precisa avançar numa interlocução de profissões e de saberes Isabel colocou que no momento da Constituição da Política Nacional da Assistência Social majoritariamente o ator que estava presente era um da Assistência Social aí eu quero remontar um pouquinho mais atrás na luta da defesa da lei orgânica da Assistência Social eu sou uma militante de longos anos na área da Assistência e que a gente andou esse país inteiro a maioria era da Assistência Social para conversar com o pastor com o padre com o vereador provocando uma mobilização nacional em defesa da lei orgânica da Assistência Social então naquele momento eu trabalhava no 20 de janeiro quem eram os profissionais da área de Assistência na luta pela lua eram os pedagogos e os assistentes sociais e os agentes comunitários porque naquele momento a gente ainda era responsável pelas creches comunitárias que posteriormente falei direitíssimas da educação a educação incorporou as creches mas naquele processo foi por esses atores que a gente caminhou por esse Brasil afora em defesa da luz mas nesse momento nós temos uma diversidade de profissionais referenciados aos suas e esse diálogo de troca e de construção de novos saberes a partir dos saberes particulares de cada profissão dessa precisa ser intensificada o sentido da luz do seu também tem um sentido político que visa o que? ruptura radical com posturas conservadoras e a emergência e a consolidação de critérios republicanos para a oferta de serviços da assistência e isso envolve o que? transparência e democratização como a gente trabalha o SUA se constitui nessa divisão de responsabilidade entre os entes federados qualquer expansão de serviço ou qualquer inovação de serviço é pactuado com a representação desses três entes federais né a ela cite que a gente decide para onde vai ser distribuído o financiamento então é uma nova formatação de uma atuação política com base republicana e também o sentido cultural que é para valorizar a diversidade de famílias e de territórios nós lá na proteção social básica a gente está sendo provocado por uma série de uma necessidade muito grande de conhecer povos tradicionais que até então a gente não lidou profundamente a gente desconhece muito por exemplo o povo cigano atender o povo cigano requer conhecimento que nós ainda não temos nós temos que escudar nós temos que nos voltar para isso numa reunião acerca de um mês atrás eu fui saber que se tem um povo cigano que já está que não está nômito você para falar com qualquer família daquele povo você tem que conversar com a língua então a gente vai fazer uma visita domiciliar e são tragos e a gente desconhece isso como que a gente vai ofertar um serviço se a gente desconhece essa cultura portanto nós estamos sendo provocados na política de assistência a estudar profundamente essa diversidade cultural que o nosso país nos apresenta e estudar é no sentido de se apropriar dessa realidade de forma ética né de forma inclusiva que o nosso país é um que o nosso país é um que o nosso país é um Obrigado.